Meus amigos, que coisa linda é fazer a vontade de Deus e meditar na palavra. Veja Romanos 4,14, o que diz? Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Olha você que tem sangue hebreu, não, eu sou herdeiro de Deus. Um, 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 você está anulando a promessa e a sua fé está sendo vã. Você está sendo abençoado por causa de Jesus, pela misericórdia de Deus, pela obra que ele fez e não por outro fator. Vamos dizer que eu tenho a sangue hebreu, eu não sei, você sabe, nós não sabemos, mas isso não me dá o direito que é por isso que eu sou abençoado. Os que são hebreus, que não se convertem a Cristo, que não invocam a Deus, não serão abençoados. Não se pode fazer a fé ser vã e nem a promessa de Deus ser anulada. A promessa de Deus é para aqueles que creem. Essa pessoa vai dar testemunha, ela creu. Veja o testemunho. Eu dei derramo nesse joelho, inchou muito, tirou água duas vezes e nesse também tirou água e eu não dobrava a minha perna. Quanto tempo? Tem mais de seis anos, cinco a seis anos. Seis anos. Como é que você andava com essa perna dura? Cuidado, né? Assim, mas eu andava tudo. Agora, anda normal agora. Acabou. Seis anos. Glória a Deus. Agora eu quero que você crê para você também dar o seu testemunho amanhã. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu repreendo o mal que está na vida dela. Reprovo e digo, saia em nome de Jesus Cristo. E você diz amém. Bom dia. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. E se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. E se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. E se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Tchau, tchau.